Ajuste linear de 5% que já está aplicado na folha de pagamento deste mês de janeiro, junto com o novo salário mínimo. Sabrina Barbosa, esse percentual de 5% já está à disposição para todo mundo, né? Tribuna Livre Oi Bruno, vocês aí de casa que estão acompanhando a nossa programação, uma boa notícia para todos os servidores ativos e inativos da Prefeitura de João Pessoa. O prefeito Cícero Lucena anunciou ontem o reajuste linear para todos os servidores na base dos 5% e esse reajuste já vai ser garantido a partir de agora, deste mês de janeiro. Lembrando que agora também já começa a avaler o novo salário mínimo, que teve um reajuste entre 6,67% a 6,97%. Então, com o reajuste do novo salário mínimo, já tem esse 5% que a Prefeitura de João Pessoa está garantindo a partir de agora, tanto para os aposentados e pensionistas, quanto para quem está na ativa. O que é que significa? Que nós vamos ter uma média aí de quase 13% de reajuste salarial aqui em João Pessoa a partir desse mês de janeiro. Essa base, ela é calculada com relação à inflação do ano passado, então ela é feita esse cálculo mensal e por isso há uma projeção, tanto pela questão da parte econômica, quanto a questão colaborativa que a Prefeitura teve de injeção econômica. O que é que isso significa? Que dá sim, com toda a análise dos bases econômicas da Prefeitura de João Pessoa, fazer um reajuste para todos os servidores. Então, em janeiro, já começa a valer 5% a mais do salário mínimo que já entra com o novo reajuste e agora 5% para quem é servidor da ativa e quem é também servidor inativo de João Pessoa, já vai conseguir aí ter os seus salários reajustados. É uma boa notícia para todo mundo, inclusive o prefeito ontem falou sobre a projeção econômica para 2024, que além do reajuste salarial dos servidores, novos investimentos em diversas áreas também vão ser aplicadas em João Pessoa, relacionadas ao que teve de inflação do ano passado, que foi positivo no sentido de economia para o município. A capital realmente dá esse passo inicial aí com esse reajuste salarial a partir de janeiro, viu Bruno? Com você, aos estúdios. Obrigado, Sabrina. Um grande abraço para você. Obrigado pela participação. Vou pagar um minuto de intervalo e já volto. Não sai daí.